Pessoal, acabei de chegar aqui na Alta Lega, agora é meio dia em ponto agora Meio dia em ponto A vaca que teve que ser feita um parto dela aqui Nesse tempo a vaca não tem força Agora disse que é uma cobra, ó lá Nós vamos chegar perto do bezerrinho dela aí Ela vai ficar, acho que ela vai ficar doida, viu? Olha, ele está na sombra, pai tinha que vir agora pelo fato de pegar um lado, viu? Olha aquela bichona Ei, só se essa bicha não pula aqui por cima Eu não duvido não Olha aí, só tem uma ponta Ela quebrou essa ponta aí, foi de ruim tentando pegar o caba, viu? De ruim mesmo Você está sem parida, olha o bezerrinho aí, que coisa linda Pois é, o bichinho não queria sair não, estava de costas, né? É, estava ao contrário Estava ao contrário ele Pai que sabe direitinho como é que é aqui Porque está arrancado pelos pés Não é lodezinho, né? Não é lodezinho, né? É E aí, garotinho, como é que está as coisas aí? Está sombrio Curtindo um sombrio E a sua mãe está aí, ó A lente que nem uma cobra Se ela passasse para cá Eu rirava nem que estava aqui dentro do curral Primeiro a correr era eu Para você ter ideia A natureza não para, não Está seca, danada aí O mato como está lá Está cinza E E E E os bichinhos pariram Já pariu quantas, pai, esses dias? Pariu, nem Quatro Quatro, velho? Duas perdeu o bezerrinho Duas perdeu? Perdeu o bezerrinho Aqui eu arranquei o bezerrinho Eu arranquei morto Ah Já saiu morto Aí, nós Fizeram Fizeram aqui Eu visei com a cabeça em cima do coi Havia nem um placo para fazer isso Eu não arrancava não Esse daí eu não arrancava não Ele meteu até o ombro Para poder arrancar Poder ajeitar ele, né? E puxar as pernas dele Foi Visei Primeiro Eu meti a mão Aí Eu digo Ó É uma bezerrinha Olha os peitinhos dela aqui Eu meti a mão Dizendo a marcona Olha os peitinhos dela É uma bezerra Agora Vai ver Flaviano Que ele faz o parque dela Eu não faço não Ele Foi buscando Visei Acho que já é Deu ruim Aí o pai tentou Entrar aqui Para botar o bezerrinho Na sombra E avaquecer Sem deixar, foi? Não Não deixou nada Fazer uma cascavel Mas fazia demais Eu meti uma ponta aqui Vem Eu meti uma ponta aqui Olha Pega assim no bucho Do cara Você tá doido Agora se ela bata no celular Ou se ela cai lá Só pegar Se ela ficasse lá perto Não é que era bom Ela tem que ir Beber Porque ela não bebeu ontem não Ela tá arrasando fria Olha quando vai chegando perto Ela mete as pontas Ela tem uma ponta aqui É grande Olha o cupim da bicha É linda, linda, linda A bicha Filho do nelorão Ah, é dois nelores Não é agora? É dois Só a ponta dela aqui Dá um cutucão na porra Uma ponta desse tamanho Quem já assistiu Quem já assistiu A Caverna do Dragão O bichinho vingador É só uma ponta A bicha foi pro top Ela tava bem acolá Ela errei Agora meio dia Ela não veio pra cá Só correndo atrás dela Quero ver se eles acabam Levando essa bicha Pegando no braço Lá pro açude Primeira Vai passar um óleo Na embigueira dela Pra não criar bicho Aquele dia Acho que ela é cega E aí é cega É nada É só uma coisinha É desse uia Não tem oito Biseu comer não É não Lá pra dentro É mesmo Esse de lá é menor Se ela se não tá abrindo ainda Não Ele tem um defeito mesmo Aqui Tem um uia Aqui ó Isso aqui é mais É uma coisinha Mas tem um defeito também Como é que deu fé Desse bicho Sem uia Só fé nunca E aí eu vi Quando saiu Mas o que é porque Eu tava dizendo que era novinha Acha que ainda ia abrir Você vê o jeito que ele fica Com a cabeça Meio assim ó Mas percebe Por que ele não chega direito daqui Ele fica caçando só desse lado Mas ele mamou O ou é que é pior Ouyor Não é nem O hero É Não tem aqui É Ele não Ele não Ele não Ele não O cara Daắt Daí Ele não Ele não Ele não Ter De E Nu Porque Deu um coche? Deu um coche? Olha o meu bão desenhado do caralho Onde está? Onde está não? Nossa, é isso que tem uns rois que a gente tem de todo meio Está meio trouxa, né? Não, você é bonito É bonita, eu acho que quando foi nascido Aqui é porque nós puxamos É dor vida É... Está meio na puxada aqui Vocês vão pra fazer ou não? Não, não vai não Aí eu não posso deixar por dentro O que é que faz? Não bebe não Não bebe não Não bebe não Ela retira o gato do açúcar Eles vêm buscar ontem, ele não dá rei Naquela hora eles vêm buscar o gato Mas ninguém sabe se ele viu ou não Se o bezerro for ela vai Se o bezerro for ela vai Eu vou sair correndo com esse bicho na frente Rapaz, ele tá aberto lá, né? Tá Tá aberto Rapaz, fechou? Vem, Alex, que ele vem atrás Vem, que ele vem atrás Vem, pode ir Vem, Alex Vem, ela perto da vaca Vem, fica meio mais perto dela Vem, vai atrás de tu Vem, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai, vai Vem, ela vai Vem, não Não pega Vem, você vai Não pega Vem, vai Vem, não Não pega Vem, ele Vem, aberto Vem, vai Vem, me poteu Vem, Vem Vem O que é isso? Vamos lá. Aparica a palaca Aparica a palaca Vai botando a moita a cala e vai para a cala tudo Vamos filmar lá perto Não chegando perto Deixa a bicha correndo É melhor não ir que ela vai espantar Eu tinha visto também Quando eu estava gravando Só que eu achava que era remela A sombra ali é maior Ali é mais frio mesmo Isso aí, esse cabra é corajoso Quem tem coragem de pegar uma cobra dessa aí no braço É difícil Se for vai ter que se defender Para machucar Então é melhor o cabra ficar longe Ficar só de toucaia Deixa o like aí Como é que está na criação de vocês aí Nesse tempo de seca Deixa eu fechar o coxeto, Alex Como é que está aí Nas terras de vocês aí Pelo menos aqui Está desse jeito E o clima está aí Onde você olha aí Tem nessa parte ali que é verde Que é uma área de um rio Uma barca do rio Algumas copas também de agarobas Mas o resto é seca O resto é tudo seca E aí E aí Legenda Adriana Zanotto